É meu povo, aqui na próxima sessão vai ter o Reis aqui, você vai curtir o Reis aqui, maravilhoso, da galera de Itambé, os cabos arretados viu, a galera de Itambé aqui tocando o Reis pra vocês aí. Se você nunca curtiu o Reis, vai curtir agora. Se você nunca curtiu o Reis pra vocês aí. O respeito é quem sabe que tá dando de Reis também. E também vídeo trazendo novidade, tem Reis na missa e muita amizade. Tocada de Reis toca pandeiro e toca zabumba e o Reis é hoje é no tomba. E também vídeos. O povo curtiu o Reis, é maravilhoso aqui na missa. Os prós são de Nossa Senhora de Aparecida, tá lindo demais, hein? Filma, Silvano! Filma, Silvano! Filma, Silvano! Tem missa, tem processão, tem reis na região Música E aí, então vai vídeos gravando tudo ao vivo. E aí, então vai vídeos gravando tudo ao vivo. E aí, então vai vídeos gravando tudo ao vivo. E aí, então vai vídeos gravando tudo ao vivo. E aí, então vai vídeos gravando tudo ao vivo. E aí, então vai vídeos gravando. 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 Eu vou entrar no samba, hein? Eu vou entrar no samba. Rapaz, rapaz, você é rentado demais. Ei, vou entrar no meio, vou entrar no meio, ó. É samba de roda. Ei, essa é fácil, é só rodar. É pra rodar, é pra rodar, ó. É samba de roda. Fica rodar, hein? É pra rodar, hein? Essa dança é pra rodar. Ei, Fabinho. Ei, toca a rodada, toca a rodada. É samba de roda. E aí, tá rodado. Quora não, hein? E aí, Itabé vídeos. Viva o rei de Itambé! Rapazes, que dança é essa, hein? Respeita, respeita os homens! Tá aprendendo aí como é que dança o rei, hein galera? Respeita o rei de Itambé! Vai pra menina, hein? Mandou o passinho, hein? É assim mesmo! O rei de Itambé tá bom demais! Eu tô curtindo Itambé vídeo! Vai Fabinho! Chama na batera! Cabarretado! Itambé vídeo! Chama, Fabinho! Chama na batera! Apresentação do rei de Itambé, Bahia, galera! Essa é a apresentação do rei de Itambé, o rei de Itambé, Bahia, representando aqui o município de Ribeirão do Largo. E aí E aí Samba de Roda! Eu já rodei e convido vocês pra rodar, hein? E aí 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 Respeito, reis! Lindo, lindo, lindo demais! Esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal O Reis e também galera Aqui na próxima sessão de Nossa Senhora de Aparecida Município de Ribeirão do Largo Copacabana Se você gostou do vídeo, se inscreva E deixe seu like e compartilhe nossos vídeos